Tira a mão do queixo, não penses mais nisso Porque lá vai, lá vai, já deu o que tinha a dar Quem ganhou, ganhou e usou-se disso Quem perdeu, há de ter mais cartas para dar Enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota Chega onde tu quiseres, mas goza bem A tua rota Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar, enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos por tudo o que usamos O sistema é antigo e não poupa ninguém Somos todos escravos do que precisamos Reduz as necessidades que queres passar bem Que a dependência é uma besta Que dá cabo o desejo A liberdade é uma louca Que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver estrada para andar